Nós vamos estudar a Palavra de Deus dentro dessa perspectiva da força na fraqueza que tem sido essa série tão gostosa, tão especial que a gente tem estudado juntos aqui enquanto igreja e hoje nós vamos estudar sobre uma dessas pessoas simples como eu e você limitado, cheio de lutas internas, cheio de limitações externas no seu corpo, na sua vida mas que encontrou graça, que encontrou a força na fraqueza Bartimeu, o cego que creu e que vai nos ajudar a crer também no Senhor eu quero dizer uma coisa para você que precisa decorar já a força na fraqueza é Jesus, sabia disso? a força na fraqueza da minha vida é Jesus a força na fraqueza é Jesus você pode repetir isso? a força na fraqueza é Jesus agora, a força para a minha fraqueza é Jesus vamos de novo? a força para a minha fraqueza é Jesus Bartimeu aprendeu isso ele vai nos ajudar a entender isso e irmos na direção de Jesus, aquele que nos fortalece Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52 a palavra de Deus diz assim então, chegaram a Jericó e quando Jesus e seus discípulos juntamente com uma grande multidão estavam agora saindo da cidade o filho de Timeu, Bartimeu que era cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas quando ouviu que era Jesus de Nazaré começou a gritar Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim e muitos o repreendiam para que ficasse quieto mas ele gritava ainda mais filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus parou e disse chamem-no e chamaram o cego ânimo levante-se ele está te chamando lançando sua capa para o lado de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus o que você quer que eu lhe faça? Jesus perguntou e o cego respondeu mestre, eu quero ver vá disse Jesus a sua fé o curou e imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho queridos Jesus é a força para a fraqueza da minha vida e da sua Jesus é a força para a fraqueza para as limitações que a gente tem e Bartimeu entendeu isso é interessante que tantas pessoas caminhavam com Jesus podiam ver iam como uma multidão seguindo pelo caminho mas nem todas elas ou poucas delas tinham a visão espiritual que Bartimeu teve de dizer Jesus é a solução Jesus é a força na minha fraqueza eu preciso dele e nós precisamos aprender que Jesus é a força para a nossa fraqueza porque quando nós entendemos essa premissa essa verdade espiritual nós damos passos na direção de Jesus e quando a gente dá esses passos a gente encontra graça a gente encontra a misericórdia a gente encontra a cura a gente encontra a salvação Jesus Jesus é a força na fraqueza e sabe o Bartimeu nos ajuda a entender que passos precisamos dar sabe por quê? porque Jesus está passando por aqui tanto quanto passou por Jericó naquela vez ele hoje passa nesse lugar e no meio dessa multidão ele te vê ele está dizendo eu tenho um plano para você mas que passos nós precisamos dar para nos encontrarmos com Jesus a força para a fraqueza da nossa vida em primeiro lugar nós precisamos dar o passo da ousadia da fé crer a despeito de todas as lutas a despeito de todos os julgamentos de todos os desânimos que pessoas possam fazer comigo e com você tem tanta coisa nessa vida que nos impede que nos desanima de ir na direção de Jesus mas o primeiro passo é eu creio que ele é o filho de Davi eu creio que ele tem salvação que ele tem poder que ele pode me curar que ele pode me libertar Bartimeu entendeu isso e é curioso a gente pensar em quem era o Bartimeu porque a gente vai se identificando algumas vezes Bartimeu o texto mesmo vai dizer filho de Timeu esse era o significado do nome eu fico me lembrando de algumas esposas de pastor normalmente o pessoal diz isso que o pessoal não lembra qual é o nome da esposa do pastor a esposa do pastor parece que não tem nem identidade as vezes a minha você já conhece porque ela toca flauta direto aqui então vocês já conhecem bem então não tem muito esse problema apesar de que todo mundo conhece ela pelo apelido vou apresentar ela para vocês hoje porque o nome vocês não sabem então fica de pé meu amor aí no lugar vamos lá olha lá está vendo ela ali todo mundo conhece como Tininha mas o nome é Ana Cristina e ela gosta muito do nome tá bom obrigado meu amor senta lá as vezes a gente parece que não tem identidade o Bartimeu era assim filho de alguém mas quem é e a gente parece que não percebe o próprio valor porque não sabe quem é quem eu sou perdido na vida no escanteio ou no acostamento da estrada da vida mas sabe o Bartimeu ele não era só o filho de alguém ele era cego e mendigo alguns dizem o cego não enxerga o caminho onde ir mas o mendigo não tem para onde ir e esse era o Bartimeu sem rumo sem plano sem vida sem poder enxergar perspectiva para a vida dele vamos pensar em mais um pouco ele morava em Jericó e o que que Jericó representa Jericó era uma cidade condenada e amaldiçoada pelo próprio Deus lá no tempo da entrada do povo no Egito Jericó Jericó aquela batalha com Josué os muros foram destruídos e ali uma maldição foi decretada que nunca mais se reconstrua essa cidade aquele que tiver a ousadia a petulância de tentar reconstruir vai pagar com a morte dos seus herdeiros do seu filho de fato isso aconteceu muitos anos depois Jericó uma cidade amaldiçoada um lugar condenado e mais Jericó se você for olhar na geografia ela está 392 metros abaixo do nível do mar o lugar mais baixo da terra ali do lado do mar morto então a gente fica pensando nessa metáfora Bartimeu não era só alguém que era filho de alguém e não tinha uma identidade própria e além disso ainda tinha suas fraquezas e limitações por ser cego e mendigo ele morava numa cidade amaldiçoada um lugar baixo um lugar condenado e as vezes a gente se sente como um Bartimeu eu estou sem perspectiva de vida parece que eu estou no acostamento da vida e as coisas estão dando errado e eu não sei como resolver eu não enxergo solução como é que eu vou resolver as dores do meu coração e a fraqueza da minha vida e as minhas limitações quando a gente se sente assim tem gente que até diz olha vamos lá a vida é colorida é linda mas você não pode enxergar tanto quanto Bartimeu mas uma coisa linda acontece Jesus estava passando pelo caminho Jesus estava passando ali e ele ouviu coisas a respeito de Jesus e por ter ouvido ele se enche de ousadia e de fé eu não sei onde ele está mas se ele está aqui por perto eu vou gritar e eu vou tentar chamar a atenção dele e ele começa a gritar Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e ele começa a gritar e a multidão multidão é assim às vezes desanima a gente a multidão fica lá rapaz fica quieto você está perturbando a gente a verdade era essa porque eles começam a dizer você está incomodando o mestre mas o mestre não se incomoda com o teu grito de socorro você sabia disso? é a multidão que se incomoda quando você vem pedir socorro a Jesus e ela tenta te desanimar mas cada vez que alguém falava com ele para com isso ele se enchia ainda mais de fé de ousadia e dizia eu creio ele pode ele é solução para mim Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim nós precisamos ter a ousadia da fé crer que Jesus é solução para nós e por isso gritar por socorro e dizer Senhor eu estou aqui me enxerga onde eu estou eu preciso do Senhor semana passada num congresso de casais ali em Florianópolis nós estávamos juntos com vários casais e foi interessante dois momentos pelo menos de tanta coisa boa que a gente viu mas um homem num jantar de casais sem que ninguém combinasse Vanderlei passando pelo microfone assim pelo salão para as pessoas darem testemunho e ele conta a sua história ele diz olha eu estava separado da minha esposa desde o início do ano e eu soube de um congresso de casais aqui ele disse eu preciso me inscrever preciso inscrever minha esposa nesse negócio estavam separados longe um do outro viverem em casas diferentes a vida tinha se quebrado mas ele se inscreve e ele manda a inscrição para ela e convida a sua esposa para ir num congresso de casais ela foi relutante ela explicou isso depois por quê? porque ele era uma pessoa de duro coração que estava andando longe de Deus ela alguém que amava Jesus mas que estava sofrendo dentro do casamento por causa da forma dele se comportar como alguém que estava duro e longe do Senhor prejudicando a toda casa e a família mas naquele lugar Jesus passou também e naquela noite ele dizia eu preciso de Jesus eu quero uma vida nova eu quero um casamento de novo e ele se acerta com Jesus e ele levou a aliança dele que estava lá na casa dele e ela nem tinha levado a aliança para o congresso o plano e o sonho é eu quero reconstruir esse lar ele pegou aquela aliança colocou na mão dela e disse você se casa comigo de novo e ela disse porque você está se aproximando de Jesus porque você está com o coração quebrantado e eu caso de novo e botou a aliança na mão dele louvado seja o Senhor Jesus aleluia aleluia ele pode ele tem poder ele é a força na fraqueza ele muda a história outra coisa que a gente viveu interessante foi um momento em que nós oramos pelos filhos que estão longe e fizemos uma oração profética Senhor traz de volta Jesus filho de Davi tem misericórdia dos nossos filhos e eu creio nós vamos ver cada um deles voltando aos caminhos do Senhor enchendo o lar de alegria porque o Senhor é bom e ele responde a oração tenha fé tenha fé Deus tem planos e propósitos para a sua vida ainda que você se sinta no acostamento da vida sem perspectiva Jesus está passando hoje nesse lugar ele sabe quem você é ele sabe o que você precisa ele veio para te curar segundo passo que você e eu podemos dar para ir na direção de Jesus coragem para se levantar no versículo 49 dessa história diz assim Jesus parou e disse chamem-no e chamaram o cego ânimo levante-se ele está te chamando e Jesus é maravilhoso porque contra todas as possibilidades no meio de uma multidão aglomerando ali apertando Jesus ele consegue saber e enxergar com a sensibilidade que ele tem a necessidade do cego ele ouve o grito e ele para para encontrar alguém que está fraco alguém que tem suas limitações alguém que precisa do socorro do mestre Jesus faz assim Jesus é capaz de ouvir o clamor e o grito da gente e ele para para nos atender e esse é o segundo passo para a gente poder encontrar força na fraqueza às vezes a gente está fraco e as situações da vida nos paralisam a gente não tem coragem a gente não está mais com ânimo para nada você já se sentiu assim? às vezes a gente está tão fraco tão amargurado tão depressivo que nem orar a gente consegue tem vezes que isso acontece mas sabe Jesus é a força na fraqueza e ele pode mudar tudo por exemplo ele mudou o jeito da multidão se comportar porque a multidão era aquela que estava desanimando o Bartimeu ei para fica quieto você está incomodando mas agora Jesus disse chamem-no e agora a multidão vai ao encontro do Bartimeu e diz ei se anima Jesus está te chamando vamos lá que coisa maravilhosa Jesus muda tudo ele muda a multidão ele muda a realidade do Bartimeu e ele pode mudar você aqui e sabe assim como na história do Bartimeu que tinha uma multidão para animá-lo quero dizer uma coisa para você Jesus preparou uma multidão para te animar hoje ela está aqui nesse lugar do teu lado sabia disso? então você vai precisar agora falar alto que multidão tem que falar mais alto do que o grito do Bartimeu tá bom? você vai falar alto agora para a pessoa que está do seu lado ei se anima Jesus está te chamando é isso Jesus preparou a multidão de hoje para dizer ânimo se levanta 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 dessa vida levanta desse lugar levanta dessa situação eu tenho um plano para você eu quero te curar eu quero te salvar Jesus está passando por esse lugar sabe uma das coisas que eu mais gosto no projeto dos legendários eu também sou a turma fica perguntando que número 2490 sou legendário e é interessante uma das coisas que a gente vê lá na montanha e no top porque três dias de desafio caminhando pela montanha e cada novo passo é uma luta consigo mesmo de vencer o desânimo de vencer o cansaço de dizer Jesus tem uma vitória para mim eu vou chegar no final eu vou encontrar aquilo que Jesus tem para a minha vida é a mesma coisa hoje aqui com você no meio das montanhas da vida ou do acostamento da vida Jesus está passando ele está dizendo eu estou te vendo talvez você não consiga enxergar possibilidade perspectiva esperança mas eu tenho um plano para você se anima coragem se levante eu vou te curar nessa manhã eu creio o senhor está fazendo isso hoje nesse lugar terceiro passo de quatro que a gente vai ter de fazer o terceiro passo na direção de Jesus e de tudo aquilo que ele tem para nós para nos fortalecer nas nossas fraquezas a gente vai encontrar no versículo 50 lançando sua capa para o lado de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus sabe eu fico pensando no Bartimeu um cego alguém que está mendigando para tentar encontrar algum tipo de dinheiro alguma coisa algum recurso para a hora seguinte para tentar algum alimento alguma coisa esse é o Bartimeu e ele tinha uma capa e a capa eu fico pensando era tudo que ele tinha nessa vida a capa era a cama era a mesa de refeição a capa era o escritório de trabalho a capa a minha porção nessa terra tudo que eu tenho esse era o Bartimeu e sabe Jesus nos chama e muitas vezes a gente tem dificuldade de lançar fora e de deixar para trás coisas que são valiosas para nós porque é tudo que a gente tem nessa vida ou pelo menos que a gente acha que tem nessa vida e a gente vai se apegando a coisas que nos impedem de encontrar a benção de Deus para nós o favor de Jesus a cura que ele tem para mim e para você o que você tem e que representa muito mas que às vezes te impede de encontrar Jesus o emprego um salário bom status poder talvez o dinheiro os prazeres talvez até o orgulho da gente impeça a gente de se levantar e de ir na direção de Jesus o que te atrapalha a gente precisa abandonar o que atrapalha e fico pensando no orgulho é engraçado fiquei me lembrando de um tempo meu de criança orgulho de criança sei lá se existe isso mas estava pensando me lembrando disso eu pegava ônibus lá em São Paulo morava em São Paulo com 10, 11 anos eu cantava num coral profissional de meninos e tinha que pegar um ônibus para ir lá para o centrão da cidade então eu pegava o ônibus e tal meu pai me ensinou aquela coisa toda ele dava o recurso e eu ia lá para o ônibus e ainda pequeno aliás não cresci tanto assim sou pequeno ainda mas eu estava lá pegando o ônibus e uma dessas vezes o cobrador fazia muito isso com crianças ele olhava para a criança e dizia assim ei, passa por baixo da roleta deixa eu cuidar de você deixa eu te abençoar vai de graça hoje e eu aquela vez com o dinheirinho na mão e tal todo orgulhoso agora eu posso agora eu estou grande agora eu, né e aí o cobrador disse para mim ei, passa por baixo eu falei não, eu tenho dinheiro eu posso pagar e ele falou tá bom meu filho se você quer pagar paga o problema é teu foi aí que eu me lembrei peraí estou perdendo a oportunidade às vezes até o orgulho da gente nos impede de encontrar o favor de Deus aquilo que ele quer fazer de graça o favor dele para a tua vida tem coisas que impedem e talvez a gente tenha que dar nome para elas o celular o computador o carro o namoro que te afasta de Deus e da tua família a imoralidade antes do casamento ou fora dele a bebida as drogas os filmes e vídeos que não são tão legais e que estão passando em redes sociais ou nos streamings da vida o que é que está te atrapalhando de encontrar Jesus e de encontrar a bênção que ele tem para você tem que lançar fora Jesus precisa ser mais valioso para mim e para você do que todas as outras coisas que existem nesse mundo não deixa nada ser mais importante do que ele e se assim for ele vai te encontrar no caminho da vida ele vai te abençoar ele vai te curar hoje ele pode fazer isso em último lugar eu gosto de olhar para o Bartimeu e para essa história e ver como ele chegou na presença de Jesus Jesus olha para ele e diz o que você quer que eu te faça e ele não podia ver Jesus mas ele podia ouvi-lo já pensou na alegria de alguém podendo ouvir uma voz que nunca ouviu mas ao mesmo tempo parece que sempre ouviu reconhecer a doce voz de Jesus filho o que você quer que eu te faça e ele foi objetivo simples como uma criança como a Elaine disse aqui simples Jesus eu quero ver Jesus eu preciso ver as vezes a gente não consegue ouvir a doce voz de Jesus mas ele ouviu outros podiam ver Jesus mas não conseguiam entender quem Jesus era e o que ele podia fazer mas esse homem com todas as suas limitações sem poder ver ele encontra Jesus e escuta a voz de Jesus para dizer filho o que você quer que eu te faça hoje Jesus está nesse lugar perguntando a você o que você quer que eu faça porque ele é bom cheio de graça ele quer cuidar e abençoar a sua vida sabe nós precisamos ter essa objetividade para encontrar a graça e o favor também me lembrei de uma história de quando eu era pequeno pequeno não agora eu já estava trabalhando 15 anos meu primeiro emprego eu estava juntando um dinheirinho para tentar comprar uma jaqueta que eu tinha visto numa loja ela era linda azul de nylon naquele tempo era tudo eu falei nossa eu quero essa jaqueta e aí eu comecei a olhar o meu salário é auxiliar de biblioteca falei vou reunir meu dinheirinho aqui aí fui no próximo mês lá olhei falei agora acho que vai dar para comprar ela tinha subido de preço falei e agora fui todo desanimado para casa aí tentei juntar um pouquinho mais de dinheiro de novo quando eu fui lá um mês depois tinha subido o preço voltei todo desanimado né para casa falei não vai dar e aí finalmente eu abri meu coração e falei com meu pai falei pai você não sabe olha só eu estou louco para comprar uma jaqueta adolescente né que é tênis fala a verdade aqueles tênis de 800 de 1000 de 1200 não é assim era eu lá estou louco para comprar uma jaqueta e não consigo pai contei para ele que tinha subido o preço ele falou filho você quer que eu te ajude eu posso te emprestar o dinheiro que falta depois você me paga e aí eu pensei comigo nunca tinha pensado nessa possibilidade de pedir o favor de novo o orgulho sabe não agora eu trabalho agora eu tenho meu dinheiro não preciso do meu pai se eu soubesse que o pai ia usar de graça para comigo ia dizer te ajudo filho eu tinha ido rápido tinha ido antes não tinha sofrido dois meses Jesus é como esse pai que cheio de graça quer cuidar de você quer te dar soluções quer resolver a sua vida quer te abençoar derramar graça mas sabe a gente fica cheio de travas emocionais espirituais humanas físicas que nos impedem de encontrar o favor de Jesus Bartimeu disse Jesus eu quero ver e ele podia falar outras coisas no acostamento da vida menosprezado pelas pessoas julgado pelas pessoas ele podia dizer Jesus eu preciso de justiça nessa vida sou injustiçado sou marginalizado você está vendo o que eles fazem comigo não ele parou de olhar para o lado aliás não podia olhar ele não queria mais saber quem estava do lado ele não queria saber do julgamento de ninguém ele só queria o favor de Jesus objetivamente dizendo Jesus eu preciso do Senhor me faz ver hoje se você se achegar com simplicidade na presença de Jesus ele também te pergunta o que você quer que eu faça e ele é bom e é poderoso o suficiente para suprir você naquilo que você precisa você precisa de cura emocional Jesus tem para você você precisa de recurso grana eu não sei como ele vai fazer mas eu creio ele já fez tantas vezes comigo ele pode te ajudar até na parte financeira você está precisando como esse homem ali semana passada no congresso de casais de ajuda para resolver relacionamentos Jesus é poderoso para reconstruir os seus relacionamentos e mudar a sua história hoje nesse lugar Jesus está passando e o Bartimeu me ensina uma última história a gente precisa agarrar a oportunidade a Bíblia vai dizer que Jesus passa por Jericó e ele está caminhando para Jerusalém ele ia celebrar a Páscoa com seus discípulos a Bíblia vai dizer que ele chega em Jerusalém ele ceia com seus discípulos e logo na sequência ele é aprisionado julgado condenado e ele vai à cruz e ele morre essa era a última oportunidade a única oportunidade que o Bartimeu tinha sabe hoje é o dia da oportunidade para você hoje é o dia que Jesus está passando aqui nesse lugar hoje é o dia que ele colocou uma multidão do seu lado para dizer ânimo se levanta tenha coragem tenha fé ele está chamando você ele tem um poder para mudar a tua trajetória de vida tua situação ele tem uma perspectiva um propósito uma missão nova ele pode todas as coisas ele pode curar você eu vi aqui a história do Vinícius no vídeo eu estava pensando como Deus é bom como ele faz apesar das circunstâncias da vida Vinícius um jogador de futebol que agora está usando do futebol para falar do amor de Cristo para as pessoas mas a história da vida dele é difícil a família dele perdeu a irmãzinha dele quando ele era pequeno eles se mudaram de Minas Gerais para Curitiba seu pai e sua mãe estavam aqui junto conosco líderes de célula dessa igreja e um dia seu pai faleceu também e agora ele final da adolescência início da juventude aqui com a sua mãe tentando tratar cuidar dela acompanhar a mãe com um sonho no coração quero jogar futebol e Deus concede o sonho ele faz viagem mora no exterior durante algum tempo tenta praticar o seu sonho o futebol mas Deus deu uma missão maior e ele volta para usar daquilo que Deus tinha colocado no coração dele para pregar o evangelho e mostrar Jesus e levar Jesus para outras pessoas isso é o que Jesus faz ele não só cura a gente ele dá um propósito uma razão para viver ele tem isso para você nesse dia ele te trouxe aqui para isso por isso eu queria orar com vocês nessa manhã eu gostaria de orar para dizer Senhor eu não quero perder a oportunidade de encontrar o teu favor a tua graça a tua força na minha limitação e na minha fraqueza Jesus eu preciso de você eu preciso de você eu preciso do Senhor eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar para a gente fazer essa oração junto mas eu também queria agora reconhecer pessoas que hoje ouviram a voz do Senhor Jesus mesmo sem poder ver por causa das limitações da vida não enxergar esperança e futuro hoje estão ouvindo a voz de Jesus filho o que você quer que eu te faça e são pessoas que estão como Bartimeu dizendo Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim eu preciso o Senhor é a solução para a minha vida eu te quero na minha história você é uma dessas pessoas eu queria que você corajosamente lembra? coragem ânimo fé levantasse a sua mão agora nesse lugar para dizer sou eu Jesus eu quero o teu favor estou vendo a sua mão tenha coragem levante a sua mão hoje onde você está estou vendo tanta gente aqui do meu lado direito louvado seja Deus gente na galeria levanta a sua mão deixa eu ver Jesus quer ver você Jesus está vendo você onde você está louvado seja Deus aqui do meu lado esquerdo também louvado seja Deus alguns aqui quero fazer uma coisa a gente vai ainda fazer a ceia do Senhor mas queria convidar você que está corajosamente levantando a sua mão para vir até aqui a frente os pastores vão ajudar aqui para a gente abraçar você e nós queremos orar com você porque hoje é o dia da oportunidade nós não vamos deixar a oportunidade passar nós vamos dizer Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e o Senhor hoje vem encontrar você e mudar a tua história louvado seja o Senhor Deus é bom vamos lá quero animar você sai do teu lugar vem para cá vem para cá se você está casado está querendo talvez solução no seu casamento está precisando de ajuda vem se você está com seus filhos vem para cá famílias inteiras o que a gente quer é dizer Jesus você é bem-vindo assim como a gente cantou na canção eu quero preparar a minha casa para te receber Jesus eu quero deixar que o Senhor se sinta bem-vindo aqui e que o Senhor mude a minha história que o Senhor mude a minha situação que eu possa ter perspectiva Jesus pode fazer isso por você hoje aleluia que gostoso ver família criança no colo louvado seja o Senhor Jesus é bom Ele veio até aqui para mudar a tua história Ele vai curar você hoje Ele vai entrar na sua vida Jesus é maravilhoso louvado seja Deus amém amém aleluia tem mais gente chegando se você quiser pode vir essa é a hora não perde a oportunidade não Jesus está passando aqui Ele veio para você coisa boa Jesus é muito bom você está recebendo uma oração mas sabe é você que precisa também agora falar com Jesus e dizer é disso que eu preciso lembra o Bartimeu ele disse o que ele precisava olha Jesus eu preciso ver então você agora vai dizer Jesus eu preciso do Senhor por causa disso pode fazer aí a tua oração o Senhor está ouvindo a sua oração hoje e agora a gente vai orar junto então eu queria que você fechasse o seu olho e você fizesse a sua oração junto comigo talvez você esteja dizendo pela primeira vez Jesus eu preciso do Senhor então repete essas palavras e nós vamos orar juntos agora pedindo o favor o socorro o cuidado de Jesus tá bom? vamos lá Senhor Jesus eu hoje entendi que preciso do Senhor do teu favor eu te peço me socorre hoje entra na minha vida se torna o meu Senhor e vai comigo pra toda a vida me dando alegria paz perdão propósito vida eterna amém Senhor eu quero orar por essas pessoas hoje agradecer porque teu Espírito tá aqui entre nós e hoje é dia de alegria de salvação de socorro do Senhor pra tanta gente Senhor como oramos aqui entra nessa história sela agora com teu Espírito cada vida que veio a esse lugar e Senhor traz bênção traz mudança de vida traz transformação abençoa de um jeito que só o Senhor pode fazer faz conforme a necessidade de cada um surpreende com teu poder com teu amor com a tua graça nós oramos em nome de Jesus amém 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 louvado seja o Senhor enquanto você retorna pro seu lugar quero te lembrar a gente tem aqui um convite pra você pra você poder participar de uma festa de um café conosco pra ouvir mais da palavra de Deus e dar novos passos com a igreja nós queremos te ajudar nessa caminhada com Jesus tá bom? que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe nós queremos te ajudar